Dendrobium crisotoxum, essa daqui no caso é uma planta pré-adulta, pra vir floração em 12 a 18 meses. Planta de porte médio, não é aqueles Dendrobium grandões, ela floresce em caixos e ela tem perfume, gente. Olha que legal. Deixa eu mostrar o vegetal pra vocês, ó como é que tá. O vegetal dela tá bem cultivadinho, bem bonito, ó. Tá com um vasinho cheio, olha que legalzinho, gente. Ela vai crescer até mais ou menos uns 20 centímetros de altura e ela produz a floração em caixos. Esse daqui é uma variedade diferente de crisotoxum, ele é o crisotoxum variedade áureum. Esse áureum se dá pela tonalidade da floração, que é um amarelo mais claro, um amarelo mais pálido. Então é uma variedade aí diferente de Dendrobium crisotoxum. Cultivo sequinho, bastante luminosidade, cultivo fácil. Chegou na casa de vocês, pode transplantar pra um vaso maior, que ela já vai brotar. E provavelmente nessa brotação tem alta chance de vir a primeira floração também, tá? Então tá aí pra vocês, crisotoxum variedade áureum, entrando no catálogo.